Eu vou contar uma parada pra vocês, eu tava fazendo novela na TV Globo, estourado, e todo mundo sabe que o Frota é Flamengo, o Eric Johnson é Vasco, o Marcos Palmeiras é Vasco, o Vitor Belfort é Vasco, não sei o que coisa e tal, aí ia ter uma decisão, Flamengo e Vasco, ia acontecer num domingo, e a TV Globo sempre deu muita força pra gente poder falar sobre futebol, aquela coisa toda. Aí, porra, aquele repórter, o Regis Raising, ele me procurou e falou assim, Frota, sábado tem um esporte espetacular, vamos fazer um Flamengo e Vasco na areia, na praia, você fala com o Eric Johnson, o Eric, porra, pega o uniforme, chama a galera dele, você chama a tua galera, chamei o do Moscov, o caralho, não sei o que coisa e tal. Bom, até aí tudo bem, marcamos de gravar o negócio, na quarta-feira, na areia, no PP, pra passar no sábado, e o jogo no domingo, só que aí, cara, quando eu tava indo pro, pro, pra praia do PP, eu passei em frente a um, um, um açougue, e tinha um bacalhau, que é o símbolo do Vasco. Sim. Eu peguei, parei, comprei o bacalhau, meti a camisa do Vasco, já tinha levado no bacalhau, e quando eu cheguei no PP, eu desci arrastando o bacalhau e a camisa. Fiquei a camisa no chão. E aí, os caras estavam lá na hora, ele chutou aquela porra, ganhou caramba, não sei o que coisa e tal. Bom, meu irmão, aí a gente foi jogar, aí nós fomos jogar. Caralho. E o Edmundo, o Edmundo é puto comigo, porque o nome do filho dele é Alexandre, a, a... Mortágua. A Cristina Mortágua, ela falou, porra, eu não sei, eu não sei de quem é, é o do Frota, é do Renato Gaúcho, é do Edmundo, e ficou aqui, ela fez um suspensinho, assim, quando nasceu, ela falou, porra, é do Edmundo, mas o nome vai ser Alexandre. Ele ficou puto, ele não falava comigo, e aí, porra, eu falei, foda-se o Edmundo também, e aí, porra, eu convidei ele esse dia, eu falei, porra, ô Cristina, vai lá de camisa do Flamengo, e aí, na hora que o cara foi fazer a entrevista, o Regis, eu falei assim, pô, essa aqui é a musa que todo animal queria ter, já mandei logo. E aí teve a cena do bacalhau, aí a gente jogou, e o caramba, o time do Eric Johnson ganhou a da gente, tava o Vitor Belfort, tava o Luiz Mendes, tava uma galera. O Vasco ganhou. É, o Marcos Palmeiras, eles ganharam, aí comemoramos, fizemos o esporte espetacular, e o caramba. Aí o negócio começou a degringolar, porque o, aquele, o Cartola lá do Vasco. O Eurico, manda pra TV Globo, porque já rodou a parada, mandou pra TV Globo um documento dizendo assim, que o ator Alexandre Frota não goste da instituição Vasco, eu até admito, mas ele chutar, pisar a camisa do Vasco junto com outros atores e o caramba, isso é um desrespeito e o caralho, não queria que a matéria fosse ao ar. Mas a matéria, tu conhece, foi ao ar no sábado. Bom, aí foi a matéria ao ar no sábado, passou aquela porra toda, ficou um clima fodido. Bom, domingo, dia do jogo, Rede Globo faz um camarote na área VIP do Maracanã, só que faz o camarote encostado na torcida do Vasco. E você vai? E eu fui, eu fui convidado, tava lá um monte de atores, todo mundo que jogou tava lá, e eu levei uma amiga minha, uma loura, bonita, levei. Bom, aí, porra, entrei no Maracanã, entrei no Maracanã, sentei, meu irmão. Aí sentei, tô lá sentado, ela tá aqui do meu lado, trocando ideia, não sei o que coisa e tal. O Lafon, lembra do Lafon? Lembro, porra. O Lafon da, o Jorge Lafon. Lembro, lembro. Que fez, teve até um dúvida pra ele. Maravilhoso. 71 anos, né? Ele tinha dado uma entrevista dizendo, eu tava fazendo uma alhação na TV Globo. Ele tinha feito uma entrevista dizendo que ele tinha tido um caso com um jogador da seleção brasileira, que todo mundo sabe quem é, e... Será que eu sei? Sabe. E com um ator da TV Globo de Malhação. E eu tava fazendo uma alhação. Quando eu entrei, que eu sentei, a torcida do Vasco me viu, já tava um puto com o negócio da camisa, chutar o bacalhau, caralho. Aí levantou, a torcida do Vasco foi levantando assim, ô carioca, lotado. Aí os caras começaram, filha da puta, nós vamos te fuder, viado do caralho, nós vamos te arrebentar, todo mundo na grade, os caras, sabe, aquele terror, e eu falava pra mim, fica tranquilo, tá tudo calmo. E o Lafon deu essa... Tá tudo calmo. E o Lafon tá calmão. E o Lafon deu essa entrevista, cara, e os caras lembraram disso, não sei como, aí os caras começaram assim, ô, 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 marido do Lafon, ô, 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 marido do Lafon. Cara, no estádio gritando. No estádio gritando. E olha aí, aí daqui a pouco, a Sudeste informa que o Romário não ia jogar, o Romário tava jogando no Flamengo. Ele foi barrado dentro do vestiário, aí a torcida do Vasco, ô lele, ô lulu, Romário é viado e o frota dá o cu, ô lê. Cara, a torcida inteira mandando essa parada. Aí eu falei, puta, e ninguém assim, porra, a Freud, eu falei, não, a gente tá tudo bem. Aí a menina aqui do meu lado assim, pô, eu quero ir embora, eu tô bem, eu falo. Relógio, se cagou, né, meu? Não vai, não vai sobrar, não vai acontecer nada contigo, aí ninguém, essa loura é piranha, ô, 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 essa loura é piranha, ô, 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 ô. Caraca, meu irmão, ela levantou, foi embora, eu fiquei ali, aí, porra, quando acabou o jogo entrou o comandante da PM e falou, frota, você só sai depois que o estádio apagar e o caramba, esvaziar, a torcida vai embora e o cara vai dar medo, porque os caras ficaram irados. O Flamengo ou o Vasco ganhou? O Vasco ganhou. O Vasco ganhou. É aquele gol que o Edmundo sai fazendo assim, e eu ainda acho que o Edmundo, ele fez na minha direção aquela porra lá, ele sai fazendo assim, ó. Eu lembro dessa porra. Tu lembra dessa dança? Lembro, lembro, eu lembro, porra. Eu lembro do Edmundo, e deu uma puta merda, quando ele meteu a dança da bundinha pra torcida do Botafogo com a bola em campo. Edmundo... Você não vai lembrar disso, não? Não, isso eu não lembro. Tava o... Esse golzinho, eu não lembro que ele fez isso. Eu não lembro se era o Gonçalves, quem era o do Botafogo, e aí ele parou no canto, esse lado direito do Maraca lá no ataque, meteu a dança, que tinha a dança da bundinha. A dança da bundinha, isso eu lembro. Aí ele meteu, o cara jogando bola, ele parou... Ah, não dá uma boa parada. Não, bola de um jogo. Ele parou em frente jogando do Botafogo e meteu a dança da bundinha. Ah, entendi. Puta que pariu. Hoje não pode fazer mais isso. Não, mas na época também. Não, vai. Pô, mas naquela época era mais tranquilo, assim. Mais ou menos. O Renato Gaúcho que falava, pô, meu irmão, vou pro Maracanã hoje, vou ser campeão, pô. Não, isso aí, eu concordo. A provocação pra caralho. O Tulio era maravilhoso. Ele chegava assim, aí, anota aí, torcedor do Flamengo, vou guardar dois, domingo vai dois do Tulião lá dentro do outro. Mas hoje o cara fala isso e não pô, já era. É o politicamente correto. Hoje não pode. É aquilo que a gente tava conversando aqui agora há pouco. O Viola fazia gol no Corinthians e imitava o porco. Imitou o porco. O Paulo Nunes metia a máscara, era mó da hora. Era mais divertido. Era mais divertido. A provocação era brava. Mas hoje tem um advento da dancinha que também é legal. O Tite dançando pomba, aquilo é engraçado. Eu acho engraçado pra caralho. Mas não é tão provocante como... Ah, mas não é, é, não. Cara, isso você imagina. O legal era antes do jogo. O técnico do time fala assim. Aí vinha o Vampeta, fudia com os palmeirenses, os palmeirenses ficavam doentes. Isso era muito engraçado. Puta que pariu. Mas hoje em dia isso não... A coisa da violência tá tão grande. Eu acho que vai dar morte. Vai. Eu também. É isso que é a merda. O negro, porque antes, o que você falou antes, era uma brincadeira. O negro zoava o outro. O que os fotas falaram, depois de uma época, começou o negro com arma, velho. Eu curti muito. Eu curti muito. Mas eu também. Renato Gaúcho foi muito meu sócio. Renato Gaúcho é do teu sócio? Foi muito meu sócio. Renato foi muito sócio. Porque o time é do... Ele fala assim, né? Porque nós do ataque do Flamengo, temos a convicção... Renato era foda, né? E aquele golzinho de barrega. Você chorou, né? Filha da coisa. Puta, eu tava foda aqui. Você tava no mar. Tava no... Legenda Adriana Zanotto